Nós estamos tratando o sexo como uma coisa natural do dia a dia e sem histrionismos, sem fazer o sexo explícito. É tudo muito implícito, é tudo muito no ar, é tudo muito sutil. E é nessa sutileza que a gente vai conseguir colocar o sexo de uma forma que não choque, que não venha a ferir, digamos, a família brasileira. A peça original, Todo Mundo Tem Problemas Sexuais, ela abrange vários aspectos de comportamento sexual, mas ela estabelece que todos esses comportamentos são permitidos se houver o amor. E esse tempero, esse parâmetro, nós importamos para o nosso programa Anjos do Sexo. Os casais, os triângulos amorosos, as pessoas convivem numa situação de amor e com amor diversas ações são permitidas. Anjos do Sexo